Yes, man! Estamos aqui diretamente da Jamaica Brasileira, com mais um nome internacional do reggae jazz no mundo. O nome dele é Jamie Hankson. Está vindo aqui pela segunda vez no Maranhão, na Jamaica Brasileira. E vamos dar um salve aí pra ele, saber o que ele está achando dessa vibe aqui de São Luís no Maranhão e o que ele espera daqui pra frente na sua performance. Ele vai fazer dois shows, hoje e amanhã, aqui em São Luís no Maranhão. Bem-vindo aqui, Jamie. Obrigado, obrigado. E aí, Maranhão? Ok. Jamie, você estreou o seu álbum em 2016, chamado Take a Flight. Então, como foi assim pra você a primeira experiência de ter um trabalho seu tocado na rádio? E eu vi por outros artistas e você era um grande fã. Bem, Jamie, é um prazer ter você aqui. E o seu primeiro álbum foi feita em 2016. Em 2013, 13, desculpa. E como foi sobre essa ótima experiência de sua vida? É sempre um bom momento. Meu primeiro álbum é muito especial pra mim porque eu moro de novo com a música. Eu estava estudando em inglês na escola, na universidade. E não gostei do trabalho como engenheiro. E depois... Eu gravati meu primeiro álbum, Take a Flight, e... E... Falei back in love com a música. Eu encontrei alguns músicos locais, em cidade. Um bateria, um guitarrista e também um baixo. E eu fiz meu primeiro álbum. E depois... Eu me mudou para a california para começar a minha música carreira. Foi um momento muito, 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 mudançado para mim. Porque... Eu fui para a escola e todos pensavam que eu fosse um engenheiro. E eu estava trabalhando com a Ford Motor Company. Um grande companhia. Um monte de dinheiro. E eu não queria. Eu deixei tudo para voltar para a música que eu amo. Tudo bem. Ok. Depois que ele teve o contato com a engenharia musical, e ele teve uma grande experiência musicalmente falando, Califórnia. Califórnia. Então aí disparou pelo mundo. Ele começou a ficar notoriamente mais conhecido. A publicidade, a mídia, e o nome repercutiu. É? E aí? Rains? Sim. Rains, man. Rains, man. Rains, man. Você já fez bastante shows ao redor do mundo. Passou um dia pela sua cabeça que você vinha ao Brasil conhecer uma cidade no Brasil, no nordeste do Brasil, que tem o apelido de Jamaica Brasileira, e seja sincero, você sentiu a vibe, você já foi na Jamaica com certeza, então você sentiu alguma vibe parecida ou similar lá de cá? Agora para mim Salvador, porque eu vou para Salvador muitas vezes, hoje é o meu segundo dia aqui em Jamaica Brasileira, aqui em Marinhão, não conheço, mas em breve, então Salvador tem muita cultura, muita cultura e boas vibrações, um grande conexão com mim, porque eu vou muitas vezes por aí, mas Marinhão preciso, I need to come back to Marinhão more times to experience the full experience of the Jamaica Brasileira aqui em Marinhão. Sim, Marinhão, eu vou dizer a parte em inglês que ele falou. Sim, ele já conhecia aqui São Luís, mas ele passa muito tempo também, já veio várias vezes em Salvador, então ele acha que Salvador é muito similar também à cultura da Jamaica, porque há uma grande parte de pessoas negras lá em Salvador e também à cultura em Salvador é similar, mas ele disse que aqui em São Luís, que é a segunda vez que ele vem, ele precisa ter mais experiências em São Luís e para assimilar essa coisa de Jamaica Brasileira e toda aquela história de capital do reggae, etc, etc. Ok, obrigado, Sr. Geno. So, nós vivemos agora em um tempo de plataformas digitais, você vem de um tempo bem ou menos nas plataformas digitais. O que você pensa sobre as plataformas digitais para a música? Como você vê a plataforma digital nesses tempos de hoje? Ah, as plataformas é muito mal, porque é muito mal e boa também, porque todo mundo, desculpe, em inglês, todo mundo com digital plataformas, pode produzir música em qualquer lugar, qualquer lugar. Como pequeno músico, grande músico, todo mundo pode produzir música com digital plataformas. Mas o problema é que não há muito dinheiro em digital plataformas. Eles têm tomado o dinheiro de CDs e vinyls e e os artistas não conseguem fazer um dinheiro de vendas apenas a sua música. E, mais importante, o mercado está saturado. Tem tanta música de produzir todos os dias. Você não tem tempo para ouvir a música que você gosta. Porque tem muita coisa para fazer. Então, as plataformas digitais têm suas avanças e suas desas. Eu não gosto disso, realmente. Mas o caminho para os músicos para produzir dinheiro é para vir e performar em lugares. É onde você faz o dinheiro. Então, é bom para poder produzir música em todo o mundo. Mas tem muita música. Então, você tem que encontrar uma maneira de sifrar tudo isso e encontrar tudo isso. Então, a música fica buried em toda essa música. Sim. Bom, ele falou que a plataforma digital, na verdade, tem suas vantagens e desvantagens. Ela veio para melhorar, dar uma ampliada. Mas o lado negativo é que muita gente ganha dinheiro em cima disso. Muitas produções. O contexto, na verdade, é que tem muitas produções e qualidade tão baixa, né? Mas, na verdade, facilitou a vida de muitos artistas. Sim? Muito bom. Então, você, na sua trajetória musical, que é gigante, quem não sabe, o James participou de shows com ilustres cantores mundiais, como a Pats Labelle, o Bruno Mars, dentre outros cantores. Por exemplo, que ele pode até citar depois mais a gente. Eu gostaria de saber a experiência que você captou, juntamente, nesse exato momento que você viu que estava ali na frente a Pats Labelle, né? E você lá, você disse com 16 anos, né? Você falou. E o quão foi importante esse momento pra você? E o quão você tem memória desse momento? O quão importante foi pra você? Um... At that time, em 2006, em meu grande show, às 17 anos. Então, eu fui estudante em high school, e eu fui para Jamaica para o weekend, a performance show, opening up for Patti Labelle, at the Jazz & Blues Festival. It was amazing. Um... They had Air Supply, John Legend, Al Green, Patti Labelle, Kem, Maxi Priest, grandes músicos. See, we do a lot of press and interviews, my first interviews, that was my biggest show at the time, and a turning point in my life where I realized how much I loved music. And, funny enough, after that, I stopped music for eight years to go to college and study something completely different, instead of staying with music. So, now, I'm glad that I've gotten back to my roots, and I'm able to continue playing music and travel the world doing what I love. Check it. Wow, man! Olha só a experiência maravilhosa que passa. A emoção de passar com grandes nomes, de aprender muito. Em algumas eleições, como ele falou agora, Back to My Roots, né? Até o tema de um grande artista aí. Essa experiência maravilhosa é a profundidade de trazer um conhecimento embasado, na verdade, da música e da letra. Sim? Sim. 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 Então, Mr. James, você é um músico, digamos, não, é certamente completo. Você toca alguns instrumentos, correto? Mas temos duas e duas últimas Edições do Grammy, uma com o Cavaca, Myramid, que é jamaicano, em parceria com a gravadora dos Byramid, Tramer, etc, e vários outros, um movimento. Por trás, a essência, como a gente fala, por trás, behind, you know? E também, no ano passado, você também esteve no álbum Colors of Royale. Pra quem não sabe, Colors of Royale, chama-se isso porque o apelido do Julian Marley é Juju Royal, o apelido dele lá, na infância dos irmãos dele moraram. Enfim, você teve essas duas experiências que, na minha opinião, e pra alguns artistas, com certeza é o ápice de tudo. É um Grammy no currículo, na carreira. E como você enxerga isso sendo o músico que você é e tendo sua obra de arte no topo do topo do mundo? Sim, é um grande ano pra mim. O dos últimos dois Grammys que eu fui a parte. Eu espero ser uma parte de muitos mais. Um... 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 Eu gosto de me desafiar e fazer muitos tipos de músicas diferentes Mas é um grande honra para mim e espero que tenha mais Grammys no futuro Não tem preço. O que ele quis passar? A emoção em cima da letra da música Então essa verdade dele e o apoio também, o suporte do meu amigo ali Muitos no meio do caminho que ele deram o suporte para ele Assim como ele vê hoje a música explodindo pelo mundo Com grandes nomes não tem preço Muito bom Então... Mr. James, você está aqui no Brasil totalmente familiarizado Fala o português bem... Pouco a pouco Bem realmente Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte Lá atrás, muito lá atrás Quando você recebeu o primeiro convite E falar Brasil Qual foi a primeira coisa que veio na sua mente? É a minha primeira vez no Brasil? É Mais ou menos em 2014 Em Salvador com meu amigo Victor Maca Reggae Samba Ele tem uma banda de reggae e samba juntos E... Eu conheci ele na minha cidade de colégio Onde eu fui para a universidade Oh, sim Ele me trouxe para o Brasil pela primeira vez Em Salvador E me apresentou a essa cultura Em um lugar como Salvador Eu chamo Salvador Minha segunda casa Porque... Mesmo coisa de Jamaica Tem praia, tem cultura Tem muita música, muito reggae Um... Muito... Uh... Tudo Um... Mas... Essa foi minha introdução para o Brasil E é a razão por que eu continuo de voltar para o Brasil E eu me sinto um ano por ano E eu me sinto uma grande conexão aqui com as pessoas E eu quero... Cada vez que eu vim, eu tento ir para uma cidade E é por isso que eu vim para o Maranhão Esta vez que eu vim para o Maranhão Todo mundo está dizendo Vamos! 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 São Luís! Maranhão! Jamaica Brasileira! Então, eu finalmente tive uma oportunidade Para vir ao São Luís Para conhecer você e conhecer as pessoas E a cultura E eu adoro isso até agora É incrível! Também depois de aqui Em Juiz da Fora Primeira vez Um... Eu quero visitar muitas, muitas cidades All over o Brasil Porque... A primeira cidade que eu me amei com É Salvador Bahia Uau! Um Brasileiro Napa Sim! Como vocês veem aí, a história dele é interessante, né? Bonita a história dele de conhecer o Brasil Tinha um brasileiro em algum lugar por aí E ir lá na cidade dele Convidou... Victor Sousa! Victor Sousa! Sim! Para vir ao Brasil, né? Uma carreguição! Mandei outra, chegou aqui Em Salvador logo, sentiu a vibe, o clima Aí pronto! Já é brasileiro, já fala como... Percebe-se, né? Então, essa energia do Brasil Que ele sentiu, essa vibe Ele vestiu a camisa de você para o time Conhecer aqui o clima mulherado, né? Então, é uma coisa única pra ele Uma experiência única Sim Ok, senhor Então, os tempos são esses Hoje, em vários países do mundo A marihuana, a maconha está sendo legalizada Em vários países do mundo Inclusive, a América do Sul agora está também Argentina, a Chile, etc O que você pensa sobre essa planta E a legalização dela pelo mundo? E por que ela não é legalizada no mundo inteiro? Assim como plantou nos turais Ah, eu gosto Marconio muito Eu gosto de Becky Sempre quando eu estava no palco Com Julian, com outras bandas de reggae É uma diferente experiência no palco Com Becky e reggae juntos Mas... Eu não sei porque tudo... Larguinaщё A longa penada, anos atrás Hemp, ele podia tomar vidro Hemp, para fazer clothes E isso era iria disruptar o trade O que era, sabe, o grande O trade era iria iria arruinar o trade Então, eles decidiram fazer marihuana legal E disseram que é uma droga ruim E não deveria fumar Mas, como o Volvo Como todos os ervas Todos os ervas Isso normalmente era iria Mas, porque Porque era iria 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 Porque era iria 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 arruinar O que era iria 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 arruinar E isso era iria 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 arruinar E agora Eles percebem que isso era uma coisa antiga E, sabe, há muitos Benefícios de marihuana Então Agora que eles conseguem estudar E saber o tipo de medicamentos Que é o tipo de medicamentos E quais benefícios para o tipo de medicamentos E quais são benefícios Agora que nós E todos os que na música reggae e todo mundo E todos nos conhecem por anos Agora, o meu primeiro dia Aqui em São Luís Com doenças de estômago Muito, muito mal ontem Não posso falar, não posso comer nada E hoje, está melhor porque eu fumo um pouco de maconha Há muitos benefícios para a marihuana E eu estou feliz que o mundo está abrindo para isso agora E percebendo que ninguém nunca morreu de beber muito marihuana Então, é um pouco mais rápido, e as pessoas vão perceber que é apenas um outro plano Sim, eles estão abrindo a minha família Sim, e a minha família Sim, ele falou o seguinte A maconha, muito tempo tentaram tirar de circulação Mas ele sempre veio aquele contra-tempo, aquele conflito E chegou-se ao ponto da política tentar descriminalizar Principalmente pela questão da visão médica O uso da medicina, pura várias doenças E a partir do momento que descobriram como o canabidiol é um produto Vem da maconha, aplicou-se muito bem Então, daí é uma questão de consenso Porque é como ele falou Principalmente por, como ele se sentiu mal de ontem pra cá Então, a questão do uso da... De ter uma dose mínima, ali Eu digo... Beleza! É melhor! É melhor! É melhor! Que isso aí É melhor! Beleza! Começamos! the warael 麼 estamos juntos! Para essa entrevista Mr. Jesson Sim, meu nome é Mr. Jesson Prazer em estar aqui Prazer em estar aqui Prazer em todo o meu Bem-vindos para viver aqui no Brasil Talvez, talvez, eu quero morar aqui Talvez em Salvador e agora talvez em São Luís Gosto muito aqui e em breve novamente Valeu Valeu Porque o reggae não para Boa Isso